Ei, vamos te pagar até 100 reais por pessoa que indicar para a Sancruza! Sua oportunidade rápida e segura de fazer uma renda extra! No Ganhe Fácil Sancruza, você indica pessoas que tenham imóveis para alugar ou vender na nossa área de atuação e recebe até 100 reais por imóvel anunciado! E o melhor, você acompanha tudo pelo celular em tempo real! Acesse ganhefacilsancruza.com.br e comece a faturar agora mesmo! Acesse ganhefacilante.com.br e comece a faturar agora mesmo!